E aí galera do meu time aqui, hora do corte, hora do corte para falar sobre o perfil de Vitor Pereira. Bom, ele tem um estilo de jogo bem ofensivo, ele gosta de jogar com todos os jogadores de linha no campo do adversário, está sempre estudando novas formas de atacar o adversário e se adapta muito ao adversário, ao jogo, enfim. Então, falar aqui tópico por tópico, o estilo de jogo ofensivo é no sentido de ter a posse de bola e fazer com que essa posse seja agressiva. Então, transformar 60% de posse de bola em muitas chances de gol. Então, o Vitor tem esse perfil. Gosta de jogar com todos os jogadores de linha no campo adversário. E aí é aquilo que eu falo, é sobre a compactação, ele gosta do seu time bem compacto. Então, o João Vitor e o Gil tem que estar próximos do primeiro volante e tem que estar próximo do Renato e do Paulinho. Então, essa compactação ofensiva é muito importante também, até mesmo para uma pressão pós-perda, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Está sempre estudando novas formas de atacar o adversário. Isso aqui, galera, é um tópico que precisa de bastante atenção. Por quê? O Vitor falou isso em uma entrevista, eu até tive contato com um jogador que foi treinado pelo Vitor. E ele fala que o Vitor é aquele cara que acabou o jogo do domingo. Já no domingo à noite, ele já está estudando o adversário, vendo pontos fracos do adversário, vendo de que maneira o adversário sofre mais. E aí, estudando essas novas formas, ele utiliza os treinamentos para colocar em prática. E aí, no jogo, tudo dá certo. Então, ele é um treinador que está sempre estudando novas formas de atacar o adversário. E se adapta muito ao adversário, ao jogo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também, mas é aquela ideia, né? A formação dele pode ser um 4-3-3, mas do nada, assim, do nada, um jogo do Campeonato Paulista. Ele fala, pô, estudei meu adversário e eu vi que com três zagueiros criando superioridade numérica na saída de bola, eles sofrem mais. Então, é uma característica do Vitor Pereira. E tem mais, galera, não acabo por aqui, não. É um treinador que valoriza muito mais o desempenho do que o resultado, e aqui a gente precisa ter bastante atenção. Não é aquele treinador que, pô, o time perdeu e jogando bem ele fala, pô, tô satisfeito. Claro que não. Ele é um treinador que quer ganhar todos os jogos, tanto é que ele ganhou uma liga portuguesa com o Porto, né? Um victo, pô, isso aí é algo, assim, surreal. Mas ele é aquele treinador que, quando o time vence jogando mal, ele dá a cara ali pra falar, pô, gostei, claro, né? Gostei do resultado, vitória, mas o desempenho foi muito abaixo. Então, ele é um treinador que valoriza muito o desempenho e não só o resultado. O seu esquema tático varia muito dependendo do jogo e do time que está comandando. Então, a formação base pode ser um 4-3-3, mas em um jogo específico, ele pode utilizar, né, o 3-5-2. É aquilo que eu falei. O foco nessa parte aqui agora, né, depende do time que está comandando. Então, se ele chegar aqui no Corinthians e ver que a melhor formação que ele pode extrair dos jogadores é um 3-4-2-1, ele vai utilizar o 3-4-2-1. Mas aí, no caso, ele pode ir pro Everton, né, o time que ele tava quase indo há uma semana atrás. E ele poderia chegar lá e utilizar um 4-3-3, então ele não tem esse esquema tão definido. Então, ele varia muito não só do jogo, né, mas também do time que está comandando. Ele ama a posse de bola que progride. Odeia o passe de lateral, volante, meias pra zagueira, né, que ele passe pra trás. Gosta da posse agressiva, já falei um pouco sobre isso, né, mas é que ele passe pra frente pra transitar e ocupar o espaço ali, né, de uma forma bem rápida e atacar o adversário. Como eu falei, né, várias vezes não tem uma formação preferida, como eu disse, adaptar muito ao elenco e ao jogo. Mas ele tem alguns princípios e um desses princípios está na saída de bola. Contra times que não pressionam tanto, geralmente a saída é feita por 3 jogadores, daqui a pouco eu vou mostrar isso no campinho, podendo ser 2 zagueiros e um volante. Então pode ser Gil, João, Vitor e Duqueiroz. Gil, João, Vitor e Cantigem, Gil, João, Vitor e Xavier. Liberando os dois laterais, que seja Fagner e Piton, Fagner e Fábio Santos, Fagner e Bruno Melo. Ou também pode ser feita com os dois zagueiros e um lateral. E aí libera o outro lateral, né, e deixa um volante mais avançado. Então seria, no caso, você utilizar Gil, João, Vitor e aí você prende, por exemplo, ah, vou prender o Bruno Melo, vou jogar aqui com o Bruno Melo mais preso. Em contrapartida, o Fagner, do outro lado, ele está avançado. E o volante, ao invés de ele recuar ali, né, e ficar na linha dos zagueiros, ele fica nas costas da primeira linha defensiva do adversário para receber esse passe e já dar um passe para frente. Então são alguns princípios dos times, né, do Vitor Pereira. A saída de bola contra times que pressionam alto, ela é feita por dois zagueiros com os dois laterais um pouco mais presos na altura dos volantes, fazendo uma saída que a gente chama, né, de dois mais quatro. Então a gente tem aqui Gil e João Vitor, por exemplo, e aqui nas costas desses dois jogadores temos Cantillo e Renato Augusto, Cantillo e Paulinho, e ao lado de Cantillo e Paulinho, Cantillo e Renato Augusto, do Queiroz, enfim, estão os dois laterais, Fagner e Piton, Fagner e Bruno Melo, Fagner, enfim. Essa saída, essa estrutura, né, na saída contra times que pressionam alto, ela é bem notória. E aí eu foquei aqui, né, também utilizar bolas longas, mas sempre com movimentações treinadas para isso e com uma intenção bem definida. Então não é só chutão por chutão, né. Muitas vezes o atacante, o time adversário está pressionando, né, praticamente com seis jogadores e fica ali, né, fato, né, fica quatro jogadores ali na linha defensiva. Então você utiliza ali um atacante de movimentação para atrair o adversário. E aí uma diagonal do Willian, uma diagonal do Roger Guedes, são ali fazendo um papel de falso nove. Então essas bolas longas não são chutão por chutão. Elas sempre são movimentações bem treinadas e com uma intenção bem definida. Como o time do Victor Pereira gosta do time sem a bola? Ele gosta que seu time pressione muito. Em alguns jogos, essa pressão é alta na saída de bola do adversário e não gosta de ver seu time recuado. Para ele, é necessário sempre ter a bola e comandar o jogo através da posse. E aí, galera, tem até uma coisa bem engraçada. O Victor Pereira, ele diz, né, eu sou um treinador bastante ansioso e eu gosto de ter a posse sempre, né, a posse de tudo. Eu gosto de mandar em tudo, principalmente no jogo. Então ele gosta muito, né, de ter a posse de bola para mandar no jogo, para dar as diretrizes do jogo. E aí ele varia muito entre pressão alta, né, que é marcar no campo adversário, e a pressão média, que é marcar na altura do meio campo. Mas a pressão que ele mais gosta, como eu falei, é a pressão pós-pesa. Então perdeu a bola, tem que recuperar logo para ter a posse e, consequentemente, o comando do jogo. Ele preza muito por uma pressão muito organizada e compacta, todos juntos e aproximados sempre. Muitas vezes utiliza uma pressão orientada, ou seja, ele manipula o adversário para jogar para um lado, quando o adversário joga, o time começa a subir e pressionar. Então é o que a gente chama, né, de pressão orientada, de pressão que induz, né, de pressão que manipula o adversário. E agora, galera, foco no que vocês talvez vão gostar aqui, né, metodologia de treinamento. O Victor é um treinador extremamente detalhista, que para o treino, né, ele para o treino sempre que for necessário, para corrigir um domínio, um passe, a posição corporal do jogador, tudo para ganhar tempo e não atrasar o ataque. Ou seja, a posse é agressiva. A posse não pode perder tempo, né, gente? Não pode perder tempo, tem que atacar ali, né, de forma rápida. E isso é muito importante. E aí, né, ele sempre fala, né, eu gosto que o jogador entenda que aquilo é bom para o jogador. Então alguns exemplos, né, pô, o Lucas Piton, o Renato Augusto, o, enfim, Mosquito, GP, se você dominar a bola assim, vai acelerar o jogo e vai estar mais na frente do seu adversário. O Duqueiroz, se você é destro, se posiciona dessa forma, né, faz o seu corpo se posicionar dessa forma, que você vai receber com o seu pé direito e já vai dar um passo para frente. Então ele é um cara extremamente detalhista. Agora um pouco sobre o perfil de gestão do Victor Pereira. Ele é extremamente exigente. Segundo ele, ele odeia jogadores mimados e que precisam ser apaparicados, né, como eu já falei. Ele é um cara que existe o máximo do jogador. É um treinador que tem até um histórico de discussões com jornalistas, né. E ele fala, olha, se você vier falar de futebol comigo, venha preparado porque eu vou falar tudo, né. Então, por exemplo, uma pergunta ali, pô, se o time jogou mal. Então ele vai ali, né, falar, né, a visão dele, é claro. Muitas vezes ele concorda, mas também algumas vezes ele fala, pô, jogamos mal por quê? Então ele é um cara que ele fala, né, os jornalistas para falar comigo de futebol, eles têm que estar sempre preparados. Então, galera, vale lembrar, isso aqui é uma análise de perfil do Victor, com informações que eu tenho, procure do que já vi, anotei até na prática. Caso ele venha, né, como eu falei, faça aquela análise com vídeos, mostrando prós e contras, e o melhor, como ele poderia fazer o Corinthians jogar com as ideias dele.